Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no portal Soagro. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, acompanhar os diversos vídeos. Lembrando que aqui é a previsão para o Paraná, para o Brasil e o resto do Brasil no portal do tempo, ou canal do tempo, Peter Shai e Ronaldo Coutinho. Aqui nós temos áreas de chuva, aqui está a frente fria avançando, muita fumaça vindo da Amazônia, infelizmente, isso aqui mostra o quanto a gente não tem respeito pelo meio ambiente e nem punição. Está aqui, a fumaça vindo aqui, da região Amazônica para cá. Aqui está o ar frio e aqui está a frente fria. No radar a gente vê algumas áreas de chuva aqui em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul e no Cimepar também. Pouca coisa, não é muito não. A frente não está assim muito ativa não. Alguma coisinha aqui perto de Cascavel, no oeste do estado, perto mais de Toledo, pode ser que até o final do dia à noite tenha alguma chuva nessa área. Então nós vamos ter condições de que, isso aqui é o acumulado até segunda-feira, a frente vai começar a avançar hoje, tem chuva e trovada no final da tarde e noite de hoje, pode ter até alguma trovada, algum granizo, alguma coisa mais forte, pontual, não dá para descartar. Amanhã, na madrugada, amanhã também tem chuva, melhora, tempo bom à tarde, cai a temperatura, domingo começa com tempo bom, depois forma uma instabilidade nessa direção aqui, de domingo para segunda, mantendo então um acumulado de chuva razoável, principalmente aqui no oeste e sudoeste do estado e noroeste do Paraná. Pode atrapalhar para quem estiver na colheita do trigo. Por enquanto, quase nada aqui no norte e nordeste do estado. Aqui, ao longo da semana, vem mais chuva. Santa Catarina, a mesma situação. Tanto que a anomalia de chuva está indicando nos próximos dez dias, acima do normal nessa região aqui. Aos pouquinhos, a chuva está diminuindo. Então, teremos chuva nessa sexta para sábado, dá uma melhorada. Domingo começa bom, vem chuva à tarde e noite. Segunda, tem alguma instabilidade. Terça, quarta, pouca chance. Passa outra frente na quinta e esfria de novo na sexta-feira. Tanto que na temperatura, está indicando temperaturas abaixo do normal do dia nove ao dia dezesseis. Ou seja, os próximos sete, oito dias, temperaturas baixas. No domingo, pode ter geada nessa região aqui. Dificilmente em Cascavel, mas vai fazer frio. Amanhã, você já pode amanhecer abaixo de dez e não passar muito dos dezoito e vinte. No domingo, talvez abaixo de quatro, cinco, seis graus. E à tarde, passa um pouco dos dezoito e vinte com chuva à tarde. Segunda e terça, fica menos. E na quinta-feira, volta a esfriar de novo. E é provável que sexta possa ter geada aqui de novo nessa região e menor chance no oeste do Paraná. Mas vão ter muito alto e baixo na temperatura. Continua com um problema esse mês de setembro, que não está sendo um mês muito bom em relação ao clima para o Paraná. E aí, culturas em geral de inverno, fruticultura principalmente. O pessoal do Ipalmas tem que ficar atento para a geada no domingo e provavelmente na sexta e sábado que vem. O pessoal do trigo não tem muito o que fazer, torcer para que não pegue. E a chuva está atrapalhando para quem está na colheita. Provavelmente final de meados de outubro para frente vai começar a secar o Paraná. Então é um período não muito longo de chuva depois que começa a secar. Nós temos aqui a previsão para até final de outubro no Cone Sul. Aqui no Brasil Central e aqui no Nordeste são as últimas atualizações. Não deixe de se inscrever e acompanhar o nosso canal. da Climaterra, um bom fim de semana a todos. Até segunda, Ronaldo Coutinho.